Aê, 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 tem jeiturão, hein, só mandando atualizado, na frente de todo mundo, aê, esse é o canal dos públicos, porra Uma noite de prazer, você não vai esquecer, vai ficar na tua memória, que tu deu PNPC, vai ficar na tua memória, que tu deu PNPC, vai ficar na tua memória, que tu deu PNPC Nem foder, nem foder, nem foder, nem foder, nem foder PNPC Só que, só que, go, popó, inlocatei a minha piscita Só que, go, popó, inlocatei a minha piscita Se quiser toca tá, se não quiser toca PNPC, vai ser mais homem do caralho Toca, só que, go, popó, inlocatei a minha piscita Uma noite de prazer, você não vai esquecer Vai ficar na tua memória, aqui do teu PNPC Vai ficar na tua memória, aqui do teu PNPC Vai ficar na tua memória, aqui do teu PNPC Quem fuder, 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 quem é de PNPC Isso aqui é só que gopoboy, não cantei a minha bicicleta Só que gogoboy, não cantei a minha bocita Se quiser tocar tosse, não quiser tocar chupa Ele pensa, mas não sou mais homem do caralho Filha da puta do caralho Filha da puta do caralho